Fala galera do YouTube, Let's Gears Cruise Não sei quem está trazendo mais de ver vocês e bem galera Esse dia eu estou trazendo mais vídeo De uma, de, não uma série Mas um vídeo random de Pokémon Showdown Então vamos vir aqui O que eu quero mostrar pra vocês Esse jogo basicamente é Pokémon online Só que, né, aqui no computador E ele tem Totalmente a coisa de Pokémon Só que ele é baseado na Smogon Que é um site de Pokémon profissional Então você provavelmente não vai saber Bom, eu vou Eu vou ensinar pra vocês mais ou menos Como é que se faz um time aqui E vamos fazer uma batalha com Este próprio time, bom, você primeiro Vai ter que clicar aqui em Team Builder New Team, eu tenho meus times Você vem cá, dá um nome O nome dele vai ser, sei lá Ah Scroll Test Beleza O, o formato ele vai ser Overused E, import ou export Beleza Vai começar a abrir aqui Vai estar branco Você vem aqui em cima e clica aqui Eita Opa Team List A de Pokémon Bom, daí vão ter todos os pokémons Overused Overused Underused Que é esse aqui É Tears É competitivo O Vou montar um time aqui Bem legal De Ter que escolher 6 pokémons Eu vou montar um time assim Do 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 Tchau, tchau. 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 mais um vídeo like ajuda bastante se ele das que no copo daí a gente tem um problema como eu sabia que ele ia tudo que eu não tenho nada para matar o scald não vou vou trocar por uma moeda uma nova vai resistir qualquer merda o gastro dom né o meu gastro dom é azul né aquele azul mas nada contra ele eu sabia eu vou ter que matar esse cara logo eu vou ter que voltar para chance para tirar esse tóxico que vai ser chato pra caramba a não ser que ele troca para mega slow slow bro não é perigoso tem que ver vai 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 não sabia ele ia trocar o slow bro nada como mega slow bro que é aquele tanque da porra a a eu vou dar toxic a acho que ele preditou o troc do tóxico tóxico tá legal mas tudo bem o vai ser de boa cara não sei ele e se ferrou ele tem storm drain eu sabia agora tome ai que delícia obrigado cara agora eu vou dar mais dano nesse slow bro desgraçado da porra e isso que é o da hora da moeda porque tem pouco na água na frente bota um bom amor é um boa água e tem tipo tá pelo frame que eu tenho pelo flame e dobrou foi me promete não mata dobrou vai dar e aí e 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 é vou dar um f power nele só para mudar mesmo que eu tenho que sacrificar a moeba porque se eu trocasse com a chance para tirar esse toque que nem adianta por nenhuma ele já imaginava que a trocar é muito após o ele vai dar uma equipante provavelmente contou coisa e vai dar um mec pode poderoso e 140 de ataque é super efetivo vai o gato vai dar putz cara vai dar um dano do capeta vai matar esse cara o o tucano verde só serve pra isso brave bird sabia ele ia trocar para o tom tirou bastante é pra caramba tirou esse trusbell safado ele tem proteção brave bird ele sabe que ele eu só vou colocar no brilho pânico então eu não vou continuar com o brilho de borde o ui tá merda não matou já perdi dois pokémons de graça de grato fazer o seguinte com essa que ele vai é o a lápis é mais rápida eu já deixei dois pokémons dele no chinelo vou fazer uma evolução e vou dar pra sair choque eu nunca tentei a mega lápis primeira vez eu tenho uma lápis só que ainda não mega evoluir ela não tentei a mega evolução não competiu porque eu tô sem wi-fi meu wi-fi estragou de novo então não posso jogar só tô brilhando pokémons agora bom ele sabia ele queria ver que a aqui porque eu não ia colocar agora na frente vou colocar o brilho promete eu vou dar a ser essa vai matar de qualquer forma é só para ele saber o que eu tenho e eu vou colocar no brilho provavelmente na frente já imagino eu matei um dele ele já matou dois meu eu deveria que o gasto do dom nem nem precisava ter uma lando nos tem em usa ser eu vou acertar que qualquer coisa de vida o meu ainda é mais rápido tá lembrando a promete se lando ser e ele vai morrer ele já sacrificou não entendi mano do céu ele é burro pra caramba o que ele poderia ainda bem que ela fez isso ele colocaria o loucura que ele ia tampar tudo ele eu não poderia fazer nada mais ou menos o mega sweep da latias porque latias é um o mega agora ele foi inteligente mas vá o o brota com o toque então eu vou dar custo só para recuperar a vida mesmo eu acho bem interessante mas ele vai tomar toque ele vai dar esse bem de novo eu tô me aguentando para não dar o brilho por demais se aguentar botar o tanque volta latias né usa softboiled ele vai ele tem slack off não ele aproveitou para colocar pidioto pidioto é físico não sei bota toque sabia eu tenho mega pidioto que ainda não usei aliás a heart beat toxic beleza ele acha que eu vou morrer pelo toque tá certo cara nunca 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 usa softboiled ele ele vai matar chance se ele dá uma cagada de tá crítico tomara que não dê né no guard eu não sei que não guarda fazer tá skype ah 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 esse time chato mas eu ganhei porque ele ele desistiu mas então é isso galera é bem legal jogador só dá um ele sabia que a chance ia tumbar o time dele inteiro ele poderia ter matado com qualquer autor que Talvez... Não, acho que não. Mas então é isso, galera. Se você quer mais vídeos de Showdown, deixa um like, um favorito, compartilha aí nas redes sociais. Se inscreva. Me dê dicas para o time. Porque eu tenho esse meu time de... Esse aqui é muito chato, cara. Quiver Dance da Vivilion e da Butterfree. O coisa, o Mega Coisa. O Team Poker, esse aqui, a minha da Yance, antes dela ser começado. O Abafete, coisa. O meu Mega é esse aqui, o Aerodot. Então é isso, galera. Se você gostou, like, favorito, compartilha aí nas redes sociais. Se você quer mais vídeos, eu vou deixar esse mogon aqui, ó. E o link... Procurem no Google ou coisa para baixar, porque é bem fácil. Dá para jogar até na... No navegador, tá bom? Eu que baixei aqui para o meu computador, porque eu gosto de jogar de vez em quando. Então é isso, galera. Se você gostou, like, favorito, compartilha aí nas redes sociais. Se inscreva. Um abraço. Valeu, falou, fui.